Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E para o teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O mercado de arroz é um mercado muito estável, né? E procura oferta e demanda. E como há uma projeção de ter uma lavoura normal esse ano, em função do fator climático e de todas as atividades que aconteceu, a hora do plantio na época certa, então o lavoureiro fica assustado porque com certeza vamos ter uma safra cheia e aonde quando existe excesso de produto, as indústrias e os demais se provalecem e o produto vem para baixo, né? Claro, não estou criticando as indústrias, mas quero dizer que, tendo muita oferta, nunca se tem preço. Então a gente vai criar na cooperativa agora, já estamos buscando, um mecanismo de fazer EGF lá dentro da cooperativa, que já aconteceu anos atrás e parou. Então a gente quer buscar, fazer um EGF para segurar o produto e depois sim, quando tiver melhor preço, aí ofertar no mercado. A gente está buscando o associado, trazendo, já temos um grupo de associados, estamos buscando mais associados até, estamos convidando quem quiser se associar para participar mais e a gente tentar fazer com que a gente faça o mecanismo cooperativa, né? Aproveitar o cooperativismo, que na verdade a nossa cooperativa hoje ela é uma prestadora de secagem e armazenagem. Então a gente quer buscar mais, como que eu vou te dizer assim, abrir mais um leque, né? Para que o associado consiga ter mais vantagens na nossa cooperativa. Se nós não vender aí no patamar de 50 reais, a lavoura arrozeira vai quebrar, vai falir, né? Já está bem debilitado já os produtores e a gente já vem carregando uma carga de endividamento. Mas se nós tivermos que vender aí na faixa de 40 reais, que tem alguém que diz, com certeza o ano que vem 50% dos arrozeiros não vão plantar. Houve uma grande, como é que eu vou te dizer assim, uma grande migração, né, do arrozeiro para a soja. Por quê? Porque nós não plantávamos soja, nós não tínhamos variedade para plantar soja na várzea, até porque imunda muito e sempre tem água. Mas, com o decorrer dos anos, com os estudos, com a tecnologia, hoje conseguimos plantar soja e colher até 50, 60, 70 por hectare na terra de várzea, na terra do arroz. Quando tu faz esse rodízio que tu planta, tu está limpando o teu solo, porque tu bota uma leguminose, né, no teu solo. E aí, quando tu entra com o arroz, tu não tem mais aquele custo de preparo de solo. Então, isso favorece a sobrar mais uma margem para a lavoura arrozeira, que vem se enfrentando todos esses problemas, que vem passando aí de anos e anos, deu mais esse fôlego. Então, eu sempre digo, quando criaram o mutagênico, que é o arroz que foi criado para plantar nas terras ensadas, que tu passava um produto e matava todas as plantas e ficava só o teu arroz, e que nos ensinaram que nós podíamos plantar no máximo dois anos, nós plantamos dez, e aí nós terminamos, porque as plantas também viraram mutagênicas, né, as ervas daninhas se cruzaram e viraram automaticamente resistentes ao produto. E aí eu digo, agora a segunda chance que veio para nós é a soja. A lavoura de soja, hoje a lavoura arrozeira é obrigada a ser restêva de soja, porque aí tu tem a certeza que tu vai produzir ele em si. A lavoura de soja, hoje a lavoura de soja, hoje a lavoura de soja,